Fala galera do canal, depois de 4 rodadas, o campeonato brasileiro vai ficando mais quente. Até porque alguns estão se destacando e conseguindo sequências que podem ajudar bastante lá na frente, quando tudo estiver afunilando, dividindo os candidatos ao título, meio de tabela e favoritos ao rebaixamento. Dar um pontapé inicial de forma positiva faz toda a diferença, especialmente em se tratando de uma competição longa e com muita gente qualificada. Quem não está conseguindo se destacar já passa a pensar em novos reforços, mas o que mais prejudica inúmeras equipes é a questão financeira. Haja vista que o momento não é dos melhores e alguns sabem que mesmo necessitando de mais opções, não podem ousar demais. Antes que a dívida fique a cada dia maior e mais irreversível. No caso do Santos, mais do que opções chegando, os torcedores cobram uma troca no comando, já que Odair Helman segue sem conseguir mostrar evolução dentro de campo, acumulando derrotas e vendo a situação ficar cada vez mais dramática. De qualquer forma, ao menos até o momento, não existem conversas para uma saída. Quem também está vivendo uma situação extremamente complicada é Jorge Sampaoli, que assumiu o cargo no Flamengo após a saída de Vitor Pereira e vai empilhando fracassos no Campeonato Brasileiro, tanto que perdeu três jogos seguidos. Vendo a pressão aumentar e muitos já cobrarem sua saída, mesmo que tenha chegado há pouco tempo. Sabendo disso, muitos santistas pedem que Andrés Rueda fique esperto e fisgue, o argentino caso ocorra uma saída no Rio de Janeiro. Haja vista que as opções disponíveis no mercado são extremamente escassas atualmente, ainda mais depois de vários times já trocarem seus comandos. Importante destacar que lá nos Cariocas, ainda não é cogitada uma demissão do gringo de forma oficial.